0x0, olha com o Mazinho, atacando o Brasil, cresce o Mazinho, invadindo o terreno do adversário, deixou o problema, devolveu para o Mazinho, correu a fuga, arrumou, vai levantar, entrou, România, fuga, gol! România, Brasil, România, Brasil, România, entrou como um remântago, como um fuga, quando a defesa uruguaia percebeu e o desempenho se põe, cabeça na bola, sacude o arzinho de uruguaia, e o vovão imenso, sacou a defesa gigantesca do Maracanã, gol do România no Maracanã, gol do Brasil, cresce em todo o território brasileiro, fuga, desfocando gente, cantando gente, se abraçando, esparramando a esperança de que hoje a festa vai ser brasileira, Brasil, România, 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 o tempo passa, 5 minutos, é só para final, Ligerinho! É, Fiore, levantamento de Mazinho, como você disse, România entrou como um raio, o arqueiro da seleção do Uruguai, quando foi ver, România o meteu no fundo, ela fez...